Música 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 Bom, começou agora sim! Galera, estamos juntos para mais um gameplay do Portal de Gameplay 16-bit Charles Boccalete, Caceli e Demônio e por aí, entendeu? Vocês entenderam o que eu quiser Vocês entenderam, eu vou tomar no cu Música Isso faz parte da vida, a moral da história é virar o jogo clássico de Nintendo Música Exatamente É que tu tem que ver alguns gameplays, tá ligado? Tipo, a Natalia Kreiser faz sessão nostalgia, mas tipo, ela joga um pouquinho de boost truck ela joga um pouquinho de Aladdin e, tá ligado? Não faz porra nenhuma dos dois jogos Música Tchau sphinx sai de chão é pra fuder o cara? vai embora aí o bicho é de ferro só por causa de uma velhinha tá com o cagado quase uma velhinha tá achando que... ah, os caras estão de sacanagem comigo eu tô com o olho grande mas tem problema que a gente tá esquecendo alguma coisa muito importante ah, que a gente tem aqui pra pegar uma o que? o pão bem gelado o pão bem gelado é uma coisa que eu não... talvez eu tenha não, não é nada cara, depois... calma, agora a gente tá no meio do estágio pra terminar esse estágio a gente põe ah, tem só uns homens Androids continue, porque né continue a gente tá precisando pra caramba, a gente tá meio burro Eu tô protegendo a minha... Tá achando que é porcaria do parquinho, deixa eu matar o negro. Fico imaginando os caras programando esse jogo. Cara, eu tô perdendo o quadrado. Aí eu entrei em estado de morte sub... Volta, por favor, vamos garantir a sobrevivência da espécie. Eu também sou nego velho, eu também acho que é porcaria do parquinho. Não, tu sabe que se tu irreal naquele parquinho morre. Continua matando esse bicho culpado. Tem que dar uma corrida meio estropeira. Meio rapidinha pra caramba. Só que tá ligado? Se eu morrer eu tenho que voltar tudo por aí. OLEEEE! As pessoas não fazem nada, eu não tô nem um pouco preocupado. Eita! Já foi pra mal! Vai troca! O legal é que não tem nada nessa sala, só pra encher nisso. Não, não, mas o tipo estágio. Vai no P. Rápido. Olha, pega a chave, pega a chave! Fudeu a porra toda. Ah, não. Eu vou te contar o segredo, a gente vai tomar uma pra fazer aquele buraco lá. Ah, eu preciso ver que tá livre? Ah, eu preciso ver que tá livre. Ah, vai lá, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Aí, vai aqui. Não, vai de novo. Corre, meu amigo! Tem que ir debaixo agora? Não, é tu. É tu agora. Vai matar a torcedora do Flamengo inteira. Não, joga pra mim. Joga pra mim. Ai, caraca! Ai, caraca! Ai, filha da puta! Ai, filha da puta! Ai, filha da puta! Ai, filha do Flamengo! Ai, filha do Flamengo! Ai, filha do Flamengo! Para, deixa eu pegar o negócio! Filha do Flamengo! Filha do Flamengo! Filha do Flamengo! Ah, filha do Flamengo! Aquele Filha do Flamengo! Dá um roleia neles, aí, porque é mais esperto que esse jogo. Vai pra mim, morre. Eu quero... Eu quero... OLÉI! Ei o ''dj'' O que pode ser? De baixo foi. De baixo, demôi? Nem acordamos isso? Fungi com esse Windows pra demais. Sim mas nãoби Que parece que matou o lon feeding Isso, e isso Bud Será que é mais rápido? Ai! Ai, não, não, não! Ai, foda-me! Que vergonha, esse mito de Nintendo! 80 anos depois que ele tem lançado a volta, cara! Ele morri! Eu sei! O ultimato da maçã agora! Agora o Zuzinho ou o Zuzinho? Tem umas 15 chaves de jogo! Você se ligou nisso? Você se ligou nisso? Os caras pensaram, ah, vão construir chaves! Não, merda pra caralho! Não vai! Vou pegar o outro! Que a gente vai precisar! Entra-me! Nossa, mano! Você colocou muito errado! Ai, foda-me! Ai, foda-me! Pô, Charles! Fica que tu voltou! A gente vai voltar mesmo? Sim! A gente não pegou o negócio! Vou espalhar! Viu! Pega a Charles! Ah, não! Volta, volta! Volta! Eu vou jogar! Ah, caramba! Não tá tão divertido quem aquele jantar cara! Que a gente não apanhou tanto! A gente tá jogando muito melhor! Mano, como é que a gente tá jogando tantos bagulhos que é? Eu tô seco, tá vendo? Eu não sei se a tela lá em cima tá me atrapalhando Cara, eu não tô nem sentindo a tela lá em cima Meu, eu tô sentindo TV, eu sinto que dói Hã? TV, eu sinto que dói Pois é, tô te falando Muito alto, só tem um Aqui tem os gordão Embora Chegou Tá ferido Vai Não, não tá salto Não, não, porque a gente tem que pegar a chave dourada ainda E a gente esqueceu alguma chave lá Tu vai Mas a nossa sorte A gente escolheu um lado, castelo Nem viu o outro Qual a chave dela? Nossa, foi meio suicida Pera aí Tá se achando muito comedor, tá ligado? Tá se achando muito comedor, tá ligado? Agora é o Chiffon Ah, esse ali é Marcar o azul e não é o comedor Aliás, é o primeiro azul que lança as bombinhas do The Boyd A gente vai perder uma vida Porque eu sou esperto pra caramba Mas de perto eu morro Aperta o botão X Aperta o botão X em cima dele Sim, o X do Play Sim, o X do Play Não consigo pegar ela Não, não Tô te falando, não tá no Diva jogar esse aqui hoje, mano Tem o Diva aqui pra ir embora Ah Seria ótimo né? Morri ou não? Ah, ele me ferrou, Ganga Eu fiquei sozinho na guerra Não é bom ficar sozinho nesse tipo de guerra Não é bom ficar sozinho nesse tipo de guerra Não é bom ficar sozinho nesse tipo de guerra Não é bom ficar sozinho Não é bom ficar sozinho Não é bom ficar sozinho Por que vocês não usam o traço de... Por que vocês não usam o traço de... Por que vocês não usam o traço de... O traço de o laço de... Ai, Gustavo, sai do meu quarto Diz que eu te xingi um fio Sobleron em teu cu Vixe, eu nem tava na parede Ai, filha Ai, se tu correria em mim ia reto Bora pra mãe Pelo jeito que eu entendi Esse daí é o... É o plano do da história Filho da mãe? Não, não Tem que forçar o alcance, né? Mano, só é o pateta ou o pateta? Não, não pode Não, não pode É só no bagulho que forçando Sabe? Não... 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 Agora, você é quem? O único boneco vivo E é o chefão Eu sou o chefão Galera, terminamos mais um gameplay Agora eu vou poder fechar o gameplay e tirar o meu negócio do quarto Mas é bom pra caralho E tchau galera E tchau galera